Sem correr, sem correr, timo, sem correr, timo, calma, calma, boa, boa, boa Achou o Rudy, bateu, o laço! Tá na hora, tá na hora, tá na hora de apanhar, hoje eu apanho pro feula, mas no like tu vai deixar Eita manos, vamos que vamos, fifinha com o feulão, será que hoje vai? Será que hoje não vai? Eu não sei Você não sabe nem eu É o seguinte, eu e o Feulas, puto, o gamero tá bem, tá animado, mas eu e o Feulas, a gente tem uma briga pessoal aqui Que se chama Wayne Rooney A gente na época dos leilões, a gente disputou o Rooney, e eu ganhei o Rooney dele Ele ficou muito puto, muito puto mesmo Então o Rooney hoje tem que fazer gol, é a única meta que tem Ah, eu tenho que mudar o monitor O pessoal pergunta sempre do meu setup, qualquer dia eu mostro pra vocês Mas eu jogo, né, a tela do videogame tá aqui na tela da direita, né, pra poder gravar e tal, pra eu ver se a gravação tá direitinha E na esquerda tem uma tela em real time aqui pra não ter aquele atrasinho da placa de captura, sabe, eita Já começaria dando bosta já, ai Rooneyzinho, ai Rooneyzinho, ai Rooneyzinho, ele não vai acertar Ele é destro, eu tenho que lembrar que o Rooney é destro Não sabia Então a gente vai ter que treinar com o pé direito Olha, que golaço malandro Ai meu Deus, eu tô nervoso, eu tô nervoso, eu acho que vocês também Essa madrugada eu joguei FIFA para caralho, só tomei no cu No Ultimate Team, tentando chegar nas divisões mais altas, lá, pra gravar pra vocês, né, pro FIFA não morrer depois da liga E também porque eu adoro o FIFA, né, mano É, ué Confia essa bola, garoto, Rooney Não Ele imaginou que eu ia fazer isso, nossa, tava escrito, né Eu deixei escrito na minha testa, assim, ó Vou fazer o corte pra dentro Não posso cair no drible, beleza Ele tu fez o passe de jogadinha básica Mano, eu sempre levo esse mesmo gol, véi Boa Danilo, garoto Tira daí, Draxler E a partida já começa apertada, querido Sai da frente Mano, o Felas é foda, véi O Felas joga bem para caralho Ó, a partida, você edita muito Primeiro, eu não edito muito, quem edita muito é o Igor, ele é foda, né Segundo, se você quer essa partida aí mais na raiz, né, do FIFA e do amor ao futebol Entra no canal do Felas, o link vai estar aí no topo da descrição E mais importante que isso Conheça o canal da Liga dos Youtubers, queridos Muito bom o canal Os caras tão fazendo live direto aí Eu vou ver se eu participo dessa quinta da live lá Comentando, tudo mais Tá chegando a final, jovens A final vai ser monstra A final vai ser muito monstra Certamente que sim Fudeu Não Boa time, boa time Tamo se segurando 10 minutos, não levamos gols Ainda bem É bom, véi O time dele é rápido pra caralho Ah, ainda que os caras não põem de gol Dez minutos, não levamos gols É agora, eu tava sentindo falta do handicap É essa Os caras não perdem gol daquele ângulo, véi E meu time também é muito aberto, né É sim Ô, 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 professor Cadê? Tá bom Ah, muito bom, muito bom Beleza, o Drácula é com a bola Bonita bola, mano, é agora Vai, Ribeir Não, meu Deus do céu Não, meu Deus do céu Eu não podia ter perdido esse gol, mano Era a chance do jogo pra mim, véi Pra empatar esse jogo aqui E ia ter outro patifo em campo, Lex É mesmo? O Belarabi taca a bola Tocou atrás ali Só que eu não posso dar espaço Ele não teve espaço pra bater Continua forçando a marcação Não, não, não Sem forçar a marcação Vambora, vai, Thiagão Sem correr, sem correr Time, sem correr, time Calma, vamos com calma Boa, boa, boa Achou o Rooney Bateu Golazzo Eu não consegui mandar o calm down Vai mandar o vídeo aqui, ó Calm down I am Rooney, Feuleu Essa é pra você, meu garoto Esse gol foi especial Esse gol foi especial Beijo, Feulas Muito obrigado pelo Wayne e Rooney Segura, Gabriel Jesus protegeu A gente tem que segurar aqui O Benatia no bote, amigo Eu tô até sem voz já Impedido Impedimento marcado É um a um 35 minutos Seria aí um Patife vivo no campeonato? Oh, não Seria o Patife buscando a sua primeira derrota Contra um dos melhores jogadores de FIFA desse país Que é o Feulão? Será? Não sei Caraca, mano Lembrando que a fase presencial já tá todo mundo classificado, né? A minha desvantagem vai ser com relação a elenco Eu tenho o elenco mais fraco na hora de jogar a segunda fase do campeonato Tem mais um jogo agora contra o encanador chapado É? Não consegue, né? Filha da puta Olha, saiu balançando o braço Que cuzão Ai, que cuzão Dá porrada nele! Que bolão, que golaço, hein? Feulas joga demais, jovem Joga demais, menino Feulas Muito, muito Não muda nessa jogada, time Não Não, Rooney Não faz isso, Rooney Burrice Pelo passe Evra não tem muito o que fazer aqui, não, velho Ai, caraca O Evra é um dos erros do meu time, né, velho É um lateral bem fraquinho mesmo Nossa, quando eu chamei ele O pessoal falou, caralho, Patinho Ferreira é muito ruim Eu paguei uns 4 mil, né, Evra? Não sabia que era tão ruim, não Hum, trouxe Hum, Evra, vai Faz eu calar minha boca, Evra! Não faz, não Carocol, chegue, né? Ah, tá fácil? Não tá fácil, amigos Mas tá bom Baita de um jogo pra você Amante do esporte Do FIFA Opa, 17 Ó, falei que no narrador agora Que bonito, né? Não Puta vida Bom, a minha meta do jogo já tá cumprida Era o gol por... Eita porra Benatia no bote, jovens Caralho, Fernandinho Outro passo desse Você quer me infartar, né? Eu sou arrombado Boa, Drax Dribla a bola pro Di Maria Hum, driblei mal, hein Driblai mal pra cacete Mas ainda dá pra insistir Eita Nós Que bote do Cotelini Bela bola pro Thiago Thiago tá inspirado hoje Cotelini segurou Preciso de mais suporte lá na frente Benatia De cabeça Joga pra lateral Riberi segurou Beleza Opa, opa, opa Calmou Ah, garoto Eu precisava achar espaço Eu não tinha ali Eu devia ter que... Tá, ok, calma Ainda existe chance Ele pausou Ele pausou O Feulas está nervoso O Feulas is nervous Ok, eu não vou mexer em nada no meu time Será que o meu time tá todo cansado? Eu podia colocar uns caras pra dar um gás? É, ué Não, vamos segurar do jeito que tá Vai dar merda aí Dois a um pro Feulão Sessenta e sete minutos Esperança ainda vive Em meu coraçãozinho cheio de luz Porque se seu coração tem buraquinhos Juntos nós podemos curar Nossa, o Feulão é tão bonitinho Eu tô aqui na... Olha que coisa bonita Olha que menino lindo Beijo, Feulão Te adoro, meu amor Eita, e olha eu aqui, distraído Eu não vi que o jogo tinha começado Ai, meu Deus do céu Agora eu tenho um problema Sai daqui, seu demônio Beleza, Danilo Que lindo jogo de corpo, garoto Ai, meu Deus Tá perigoso demais Boa, Evra Segura-se, soco Vem abrir o espaço Ter Stegen Pegue essa bola recuada Vamo lá, menino Rune É agora, garoto Ai, eu não consegui Ele tá cansado, jovens Ok, eu não vou mexer em nada No meu time, não Será que meu time tá todo cansado Não podia colocar uns caras pra dar um gás Não, vamos segurar do jeito que tá Ele está cansado Não pode ser Não pode ser Eu devia ter chutado Eu demorei muito Perdi uma chance De meter o segundo gol Com o Henry Rune Ele ia entrar na titular do meu time, filho O Gameiro ia sair se ele fizesse essa Puta cara Eu vou precisar tirar o Rune O Rune fez a parte dele Vamo substituir esse menino Puta vida, mano Ih, olha Olha que sujeira, rapaz Tocando a bola atrás, Feulas Mentira, não tá não Tô brincando da pessoa É brincadeira, pessoal Tá bom É, pessoal Parece que é isso que teremos por hoje Não foi um sabugo Foi? Não foi Foi uma boa partida, jovem Deu pra ganhar? Não deu Mas tá bom também Parece no meio Bateu É 3x1 pro Feulas Aos 90 minutos Foi pra finalizar Se você quer mais FIFA aqui no canal, apoie Acho que deu Mano, vamos olhar da evolução do campeonato Do meu primeiro jogo contra o Wendel até hoje Foi uma evolução, entendeu? Temos aí a segunda etapa pra treinar Pessoalmente ali é mais difícil Eu posso dar um soco no cara Quando ele fizer um gol desse Eles podem me dar um soco Quando eu mandar um calm down É isso, queridos Espero que tenham gostado Muito obrigado por ter assistido até aqui Beijo, Feulas Eu te amo Tamo junto É nóis Um abraço Até a próxima E valeu